Neste vídeo queremos treinar o cálculo aproximado da soma de dois números decimais. Por exemplo, aqui temos 12,93 mais 6,1. Queremos encontrar um valor aproximado para esta soma. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Se nós quisermos fazer isto de cabeça, o que é que faríamos? Pensávamos assim, ok, eu aqui tenho 12,93. Um valor aproximado é 13. Então eu imaginava que tinha 13 e depois somava. Reparem, aqui tenho 6,1, então eu pensava, ok, 6,1 é essencialmente 6. Então nós vamos colocar aqui também um valor aproximado. E 13 mais 6 é igual a 19. E reparem que aqui está, é uma das soluções. E a verdade é que, de certa forma, até podemos estar mais ou menos seguros do nosso resultado. Porque reparem no seguinte, aqui tínhamos 12,93 e passámos para 13. Nós arredondámos para cima e, portanto, ficámos com um número maior. Aqui, de 6,1 para 6, nós arredondámos para baixo. Ou seja, aqui somámos um pouquinho e obtivemos 13. Aqui subtraímos um pouquinho e obtivemos 6. Portanto, o facto de termos somado num dos casos e subtraído no outro quer dizer que, provavelmente, até obtivemos aqui um valor muito razoável para o valor desta soma. Este 19 é um valor aproximado desta soma. E reparem que, quando nós fazemos uma estimativa, não existe uma só forma de fazer isto. Quando nós arredondamos estes valores aqui, cada pessoa tem uma certa liberdade para arredondar para o valor que achar melhor. Ora, reparem, uma outra pessoa podia ter pensado assim. Ok, eu tenho 12,93. Isto é aproximadamente igual a 12,9. E agora, vamos somar com 6,1. E aqui nem sequer vamos arredondar. Então, 12,9 mais 6,1, nós pensamos assim. Ok, 12 mais 6 dá 18. Portanto, isto vai dar 18. E agora, somamos com 0,9 mais 0,1, que dá 1. Então, dá 18 mais 1. E 18 mais 1 também dá 19. Ou seja, nós, neste caso, também fomos ter o mesmo número aproximado. Mas não era necessário que fosse exatamente o mesmo. Cada pessoa tem uma certa liberdade para escolher aqui os valores que ela acha que são melhores para considerar como sendo valores aproximados dos valores que tem aqui nesta soma. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui temos 5,1 mais 4,91. E queremos calcular um valor aproximado para esta soma. Então, vamos pensar assim. Ok, 5,1 é aproximadamente igual a 5. E 4,91 é também aproximadamente igual a 5. Então, nós ficamos com 5 mais 5, que dá 10. E aqui está. Aqui está a nossa resposta. 10 é um valor aproximado para esta soma. E, mais uma vez, aqui 5,1 passamos para 5, ou seja, arredondamos para baixo. E aqui, neste caso, 4,91 passamos para 5, ou seja, arredondamos para cima. E o que quer dizer que o valor que apareceu aqui até deve estar bastante aproximado. Reparem que, se tivéssemos arredondado os dois para baixo ou os dois para cima, aí teríamos de ter talvez um bocadinho mais cuidado, porque aí é possível que aqui o erro fosse bastante maior. Muito bem, vamos fazer aqui um último. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem obter vocês próprios um valor aproximado para esta soma. Tendem a fazer isto de cabeça. Então, nós temos aqui 3,14, que é aproximadamente 3. Depois, temos 5,92, que é aproximadamente 6. E 3 mais 6 é igual a 9. E aqui está a nossa resposta. Reparem que, mais uma vez, arredondamos o 3,14 para baixo e arredondamos o 5,92 para cima. E, portanto, é natural que esta resposta aqui seja bastante aproximada, esteja bastante perto do valor exato da soma destes dois números. E cá está. É um bocadinho estranho resolver exercícios por escolha múltipla, onde o objetivo é encontrar uma aproximação. Porque este resultado aqui é um resultado que pode depender de pessoa para pessoa. É possível que aqui apareça um valor que não esteja aqui numa destas opções. Se isso acontecer, temos que escolher a opção que tem um valor mais próximo, que tem um valor mais perto daquele valor que nós obtivemos aqui. Mas reparem que temos 3, qualquer coisa mais 5, qualquer coisa. Bem, 3 mais 5 já dá 8. Portanto, é natural que esta resposta aqui fosse completamente absurda. E depois, reparem, temos aqui 3 mais 5 já dá 8. E depois temos 0,14 mais 0,92, que dá mais do que 1. Portanto, este valor aqui tem de ser ligeiramente superior a 9. Portanto, é natural que esta aqui seja, de facto, a resposta correta. Vamos lá. O que é isso?